Oi meus amores, tudo bom com vocês? Com mim tá tudo ótimo, tá começando agora mais um vlog dessa semana, tá? Pra quem não viu o outro vlog, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo, tá? Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem ir lá ver o primeiro vlog que eu comecei a fazer, como eu expliquei no outro vídeo, assiste lá que vocês vão entender. Hoje não vou fazer nada, vou ficar por casa mesmo, na verdade eu estou fazendo sim, eu tô gravando um vídeo pra vocês, tá? O vídeo é sobre os 500 inscritos do canal e a gente conseguiu bater a meta de 500 inscritos essa semana. Aqui é o meu tripé, a mesinha pra gravar. Segredo de youtuber, gravar em cima de um... como é que é o nome disso, gente? EVA. Olha o efeito que fica, fica bem bonito. Depois vocês vão ver. Aí eu tô aproveitando que eu tô aqui na parte de cozinha, né? Aí eu resolvi fazer uns põezinhos de queijo pra tomar um cafezinho amanhã. Esse aqui eu compro e pronto, é bem prático, bem fácil de fazer. É só botar ali, não precisa nem estar descongelado, é só colocar ali e deixar o fogo aquecer, já tá ali aquecendo. Aproveitando que estamos aqui, eu gostaria de pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui aparecendo aqui embaixo, tá? Me segue, tá bom? Então, por hoje, segunda-feira, é só. Beijo, até amanhã. Hoje é terça-feira, tá? Eu tô no horário do meu almoço, eu tenho uma hora só de almoço, tá? E eu tô aqui gravando pra vocês o vídeo que vai ao ar dessa semana. Meio dia, porque a luz é melhor pra trazer uma qualidade melhor pra vocês. Me valorizem agora, viu? Agora eu vou descansar um pouquinho, que à noite tem que fazer umas voltas e daí eu vou levar vocês pra verem como é que é os dias de fazer cobrança dos ingressos. Eu tô aqui em sombrio, eu vim entregar uns ingressos aqui, daí eu tô aqui com... Como é que é teu nome? Eduardo, que ela não sabe teu nome. Eduardo, e o Luan Batista. Tá ligado que ela botou o flash bem perto da minha cara? Vai ser legal, né, cara? Vamos me encher de hater no meu coisa. É isso aí. É isso aí. Bom, gente, acabei de chegar em casa. Tenho que preparar pra gravar mais um vídeo pra vocês. Agora são 9h35 e eu ainda tenho que fazer janta pra eu almoçar amanhã. Ai, vontade de ficar aqui e dormir. Mas, por hoje eu vou despedindo de vocês, tá? Porque eu tenho que fazer essas coisas ainda. Tinha que estudar e não estudei. Amanhã eu ia sair com a Flávia, mas eu vou ter que desmarcar porque eu tenho que estudar, porque quinta-feira eu tenho uma prova dificílima. E sábado eu tenho mais duas. Então, por hoje eu vou despedir por aqui. Então, beijos e até amanhã. Oi, gente. Acabei de gravar o vídeo, tá? E esse vídeo vai ao ar essa semana. Provavelmente quando eu postar já vai ter ido ao ar. Então, eu vou deixar o card aqui pra vocês verem, tá? Opa! Como sobrou gelatina, aí eu fiz esses coraçãozinhos aqui. Que eu tô esperando o Denis chegar pra gente comer juntos. Então, povo, esse foi o vlog de hoje. Quinta, quarta-feira. Tá? Vou dar uma estudadinha a mais porque amanhã tem prova. Então é isso, pessoal. Beijos e até amanhã. Hoje é quinta-feira, tá? Eu tô... Agora é meio-dia e cinco. Tô indo agora almoçar na minha mãe porque em caso das gravações ontem não deu tempo de fazer janta. Hoje eu estou com essa trança aqui. Diz eu que é a trança boxeadora, né? Porque meu cabelo tá encebado. É a trança do encebo, né? Eu só faço ela quando meu cabelo tá bem oleoso, como tá aqui agora. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Tô indo agora fazer a prova. Falta 20h para as 7h com as 17h. Se chegar lá eu mostro pra vocês mais ou menos como é a faculdade. Tá? Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Hoje eu acordei meio chateada porque ontem a prova não foi muito boa pra mim. Eu estudei, só que chegou na hora ali, algumas coisas não deram certo. Então, tô bem chateada. Mas o dia vai melhorar. Com certeza. Esperamos que sim. E vamos estudar mais, né? Porque amanhã tem outra prova. Amanhã é sábado e eu tenho duas provas na Unisul pra fazer. E pra começar o dia bem, vamos botar uma maquiagem nessa cara, né? Porque eu tô com o delineador de ontem. Porque cheguei em casa, achar de chala. Falei assim, ah, deixa assim mesmo. Vou dormir, fui dormir de maquiagem. A pele, o rosto até lavei hoje de manhã. Mas aí como o delineador é a prova d'água, ele sai... A prova d'água não, ele sai com água, né? Só que ele sai com água quentinha, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas aí eu vou ali dar uma... Uma tapeada porque eu tô sem maquiagem. E... Vamos dar um cheio nessa cara, né? Hoje é melhorar, vamos começar melhorando a cara. Oi, meus amores. Hoje é sábado, acabei não filmando ontem. Mas ontem também eu fui pra turva. Fui lá na casa do deles. Hoje eu estou aqui na Unisul. Pode vir ali atrás, a Unisul. Vim fazer uma prova, duas provas. Agora eu estou indo pro salão de beleza. Que eu vou lá tonalizar esse cabelo aqui. Que tá um amarelo horrível, né? E vamos hidratar ele também. Tô até sem unha já. E hoje, mais tarde, a gente tem lab. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que é a lab, tá? Olá, meus amores. Eu acabei de sair agora do salão. Pode ver, tirou aquele amarelado do meu cabelo. Tá meio assim, escurinho. Mas vai clarear depois. Tá assim, tonho, tonho. Porque eu vou chegar em casa, vou prender de novo. E deixar pra saltar só na hora que eu vou sair pra lab. Quando for pra lab hoje à noite. Eu fiz no Rafa Cabelereiro. Ele é muito bom. Ele tá aqui de Araranguá. E ele foi o único, assim, que conseguiu. Que ele botou a mão no meu cabelo. E conseguiu deixar realmente claro. Né? E conseguiu tirar aquele amarelado. Porque eu já passei tanto mantizador caro. E nunca dava pra deixar amarelado, ó. Ele tá meio roxinho. Não dá pra enxergar muito bem na câmera. Ó, assim tá meio amarelo aqui, ó. Tá vendo aqui? Pois é, ó. Mas olha, tá bem claro, no caso. Não tá amarelo, tá? Mas pra... Tá prateado, talvez. Mas não tá mais aquele amarelado que tava me irritando. Oi, gente. Já é 10h30. Tô indo pra turma agora buscar o Denis. Tá? Essa é a maquiagem que eu fiz hoje. Testando pra ver se esse novo pigmento que eu comprei é bom. Tá? Meu look eu acho que não vai dar pra ver direito. Ai, tá um pouco curto. Tá chovendo bastante. Meu cabelo aí tá arrepiado aqui. Tá chovendo bastante. Então, meu cabelo hoje não vai prestar, né? Ai, não tem uns cachos. Tentar filmar pra vocês verem. Assim, né? Porque como eu tô gravando pelo celular, então não tem... Não dá pra virar a câmera. Tá? Será que dá pra ver? Dá. Dá pra ver, sim. Então, hoje eu tô usando um macaquinho. Tá? Notei um salto. Nada demais. Só acho que eu vou passar um batom um pouco mais escuro, porque a maquiagem tá toda marronzinha, né? Não botei os cílios postiços hoje, porque eu não tô afim. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou lá buscar o Denis, que o carro tá comigo, né? E esse cabelinho meu não tá colaborando. E depois eu mostro pra vocês na lab. Ai, bota! Oi, gente. Hoje é domingo de Dia das Mães. Agora estamos aqui comprando um frango pra levar pra almoçar lá com as mães, né? A gente vai reunir na casa da uma tia com as mães, né? Aí vamos almoçar lá. Daí como é dia das mães, as mães não vão cozinhar, né? É dia dos filhos pagarem pras mães. Então eu vou mostrar pra vocês quando a gente chega lá. Tirar o óculos pra vocês me verem, né? Porque... Não, vê se esse óculos não é igual aquele do Snapchat, aquele filtro. Olha. Eu vou botar uma foto aqui, ó. Que eu fiz um Snap com essa foto, com esse filtro que eu tô te falando. Daí eu vou mostrar pra vocês. Estamos aqui agora, na reunião de família. Minha tia aqui. Minhas primas. Minha outra tia. Diz oi pro vlog. Vai aparecer no vlog. Camilinha, lá no vlog. A Amanda nem gosta de aparecer, né, Amanda? Diz oi. 9,8, 5,7, meia 4, meia 3, meia 9. Ô, meu Deus do céu. Safadátil. A Ruxa, safadão. Essa aqui é a minha mãe. Tá que parece? Será? Pouquinho, né? Vai. Não. Vou levar o bar. E agora? O vinho vai ter que ficar. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou botar um pouco. Eu vou pegar. Não, Amanda. Eu vou comer. Se inscrevei. Oi, Gormi. Depois da sobremesa, estamos aqui bebendo mais um pouquinho, né, refrigerante, porque a gente, né, somos meninas comportáveis. Mentira, 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 só que não. Atira. Eu não é, atira. Agora são umas três e meia da tarde. Saí lá da casa da minha tia, ó. Lá. Aí passei por esse monte de vaca morrendo de medo. E agora estou indo pra casa da minha mãe. Agora passando aqui no quebra-corpo. É que tem só um lote que separa o lote da casa da minha tia com o lote da casa da minha mãe. E agora eu não sei onde é que entra aqui. Agora eu vou dar uma dormidinha, né, porque eu estou podre. Achei. Achei a entrada. Aqui. Aqui estão os nossos pitbullzinhos. Né, tê, tê, tê. Ela, essa marronzinha tem o olho verde. Vamos seguindo. Onde que eu tô? Cheio de cachorro. Olha, ali tem uma lagoa. Tô gravando. Ah, lá tem o açude. Aqui tem a preta. Cadê tu, preta? E agora eu vou dormir, porque... Dá uma preguicinha depois do almoço. Olha que paisagem bonita. Legal, né? Nós estamos indo agora na pizzaria. A noite das mulheres. A minha mãe dirigindo. A Marlene. Marlene, diz oi pro vlog. Olha, a Lini, eu vou te matar. Estamos indo comer agora. Mais um pouquinho, porque a gente nem comeu hoje, sabe? Foi pouco, é. Pouca lasanha. Você é sede, Milena? Vai pro vlog, tá? O brabo que não veio do abacaxi dela. Esmeralda. A Esmeralda gosta de filme ela. É porque ela esquece de me filmar, sempre que deixa. Ai, meu Deus. É porque ela é eu na versão mais... Olha, fica toda bomba quando der filmado. Fica felicinha, mãe. É, eu vou te matar agora. O que? O dedão na frente. Tá no super zoom, Amanda. Na piscadinha, Amanda. Ah, seduzindo. Cadê o Theo? Cadê o Theo? Ó, reserva no nome da Amanda. Hoje ela tá pagando. É hoje que ele paga quanto é Amanda. Olha aí, olha aí, olha aí. Cadê o Theo? Cadê o Theo? Tira o braço, Amanda. Deixa eu dar um super zoom. Ele deu um tchauzinho pra câmera, olha. Acho que ia fazer com a mão, tá? Bom, gente. Acabei de chegar em casa. Agora são 20h para as 11h. Meio descabelada aqui. Cheguei em casa agora. Dei comida pros meus bichinhos. Pra Leona e pra Melina. E eu acho que não mostrei pra vocês, né? Deixa eu mostrar pra vocês os meus pequenos bibelôzinhos. Ó, aquela é a Leona. Né, Leão? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a Leona. Dá oi pro povo, Leão. Leona? Tá aqui, meu amor. Esse é o bucho de mamãe. Essa é a Leona. E essa aqui é a Melina. Melina? Melina? Dá oi! E o filhotinho dela que fica lá no fundo de casa. Falar nisso, quero adotar uns filhotinhos. Se vocês souberem, me avisem. Hoje eu vou deixar a Leona dormir dentro de casa. Que tá um pouquinho frio na rua. Ela tá um pouquinho catinhenta. Mas, opa! Vou deixar ela dormir dentro de casa. Bom, gente. O vlog dessa semana foi este. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, tá? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Acompanhem os vídeos dessa semana, ok? Beijos e até mais.